Hoje, 8 de março de 2023, estamos em Lisboa a manifestar-nos numa manifestação que foi convocada por duas plataformas, com muitos coletivos, organizações, sindicatos, partidos políticos, para falar sobre a greve feminista internacional, uma greve que se pretende social, mas também laboral, estudantil, uma greve aos cuidados e ao consumo, e para falar sobre aquela que é a realidade das mulheres, e falamos aqui das questões da precariedade, dos baixos salários, falamos também da crise da habitação, dos despejos, todas estas realidades que têm um rosto de mulher, e na verdade é sobre tudo aquilo que nos falta fazer, mas é também estar nas ruas por um horizonte, por uma ideia de algo mais que tem a ver com serviços públicos de qualidade, de cuidados, de saúde, de educação, pela igualdade salarial, que ainda é uma utopia, também pelo fim do assédio e da violência doméstica, e portanto há uma série de pautas que nos unem e uma série de mundo por construir, e o feminismo então decide sair mais uma vez que nos atua hoje. A luta feminista, isso é o povo! Obrigado.